Então, são 20 anos que tem a Tiger, né? E eu tenho mais de 30 anos de caminhada dentro das artes marciais. Eu comecei a treinar esporadicamente. Eu treinei com o Emerson Salles. Um abraço aí para o Emerson. Para quem é antigo aqui no Eldorado. Salles Team? O Salles era um professor de kickboxing que tinha. E a academia dele era ali onde é aquela avenida ali no Eldorado. Acho que é Paulo Pinheiro Chagas. Tem a Praça Paulo Pinheiro Chagas. Aí tem o IPA. Tem o Borrachinha. O CT dele. Aí continua descendo lá embaixo. Era a academia do Emerson. Aí eu comecei... O meu primeiro contato foi com o kickboxing. Aí eu comecei a treinar. Tive uma breve, brevíssima experiência em outras artes marciais. Como o Kung Fu. Eu fiz... Tentei capoeira. O meu primo, o Julierme. Um abração para o Julierme. Ele incentivava a fazer. Mas eu não me adaptei. E depois eu comecei a treinar com o professor. Que era aluno do mestre Japãozinho. E depois eu fui treinar com o Japãozinho. E comecei a desenvolver. Aí com o Japãozinho já foi no Muay Thai mesmo? Ou no Taekwondo? Na época o auge ali naquela... No final ali de 80 para 90 era o kickboxing. Nessa época também não tinha muito Muay Thai como a gente conhece hoje aqui em BH. Não, não tinha. E a gente treinava o kick. E são as regras hoje que o K1 é recente. E o kickboxing na época tinha, eu não sei como que é hoje, o light contact, full contact, low kick. Tinha essas divisões de categoria. E nesse meio aí que eu estava treinando com ele, ele falou assim, ô Mauro, você tem pouca mobilidade nas pernas. Eu sempre fiz muita atividade física, né? E muito duro. Ele falou assim, você vai treinar Taekwondo para você soltar essas pernas suas aí que ela está bem travada. Aí eu comecei a treinar Taekwondo por obrigação, sabe? Eu não estava treinando por... Tipo assim, eu quero migrar agora para o Taekwondo. Eu treinava porque ele me exigiu que eu treinasse. E desse momento em diante, eu acabei me dedicando também ao Taekwondo. Nesse meio aí eu disputava eventos, né? Eu era lutador. E um dos atletas também do Japão na época é o Euler, né? O Zangado.